Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Hookwood e o Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do tráque do tráque do tráque do tráque do tráque do tráque. Amém. 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 O que está aprontando agora? Amém. Valde. Eu posso muito bem fazer isso por toda a eternidade e acho que vou mesmo. Revelo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vim pelo feitiço novo que queria me ensinar, professora. Ótimo. O professor Figg falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente. Assim, você aprenderá incêndio, o feitiço de atiar fogo. É útil para acender tochas, queimar reias de aranhas e, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. Não fique se gabando só porque derrotou o Salo uma vez. Ele nunca desistiu. Aposto que você quiser que a vida não tenha acabado. Não fique se abençoe. Não fique se abençoe. Não fique se abençoe. Onde eu praxi a mão, disse que eu podia nadar Uma vez por semana, o banheiro te espera Só não deixe ninguém uma ferra Por favor, pirraça, vou me atrasar Ele tentou me impedir, aquele rancoroso carpe Tentou me pegar dentro de um pote e me enfiar Mas não deu certo, não funcionou E minha vingança não decepcionou Minha vontade foi aceita Caso contrário, os canhões ficariam à espreita Um contrato eu fiz com ela Pra nadar e me comportar com cautela Vai pagar por isso Revele-o Se eu preciso de semente Que bom que você veio Lucan tá logo ali Revele-o Reparo Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube Se o Sebastian te indicou É só o que eu preciso saber Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas Só é possível entrar com convite Então você deve ter impressionado o Sebastian Fico feliz O Sebastian também não é nada mal como duelista Deve ser incrível ver vocês duelando Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui Eu seleciono os oponentes E quem ainda estiver de pé no final Vence É assim que determinamos os melhores duelistas da escola De uma vez por todas E pra animar as coisas O vencedor leva um prêmio Tem interesse? É claro Duelar é um passatempo divertido Concordo Em Varinhas Cruzadas Você também pode duelar em dupla se quiser Na primeira vez sua dupla será o Sebastian Da próxima vez Traga um parceiro ou duele por si só Então Quer entrar na disputa? Vamos pra disputa Espetacular Lancem esfogo Você vai se arrepender de ter vindo Comprindo Mata quem é que manda Protego Defendo Espírito de vitória Protego Lumos Defendo Vada pra trás Livioso Obrigado Lista Vem Estião Obrigada Lista Lista Ir Protego Isso é melhor que isso Espetacular Comprigo Que duelo Bom trabalho. O Sebastian tinha razão sobre você. A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola. Ótimo. Conte comigo. Ótimo. Quando quiser, o segundo duelo está pronto. E, como membro, você agora tem acesso ao boneco de treino oficial do Varinhas Cruzadas. É ótimo para dominar combinações de feitiços. Me procure para eu prepará-lo. Parabéns de novo pela primeira vitória em Varinhas Cruzadas. Luta bem. Espero te ver por aqui de novo. Que bom que voltou. Olá, Luca. Posso usar o boneco de treino? É claro. Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar. Quer tentar agora? Seria ótimo. Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Nacchio. Reparo. Lumos. Levioso. Levioso. Akyo. Lumos. Você consegue. Reparo. Akyo. Lumos. Continue tentando. Reparo. Akyo. Talvez na próxima. Muito bem. Reparo. Levioso. Excelente. Excelente. Akyo. Akyo. Levioso. Levioso. Akyo. Isso aí. Acho que já chega de praticar. Você se saiu bem. Agradeço, Luca. Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio tanto agora. Então, akyo. Akyo. Você será? Olá, Luca. Tudo pronto para a próxima rodada de Varinhas Cruzadas? Está sim. Tem um grande duelo preparado. Mais uma rodada? Tudo pronto. Vamos lá. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Sim, Anath. Então vamos começar. Você se preparou para perder? Desculpe qualquer coisa. Protego! Lumos! Repio! Reparo! Reparo com a varinha! Arresta o movimento! Lumos! Vaga para trás! Lumos! Protego! Reparo! Desculpe melhor a mim! Arresta o movimento! Protego! Espírito de vitória! Arresta o movimento! Lumos! Reparo! Arresta o movimento! Arresta o movimento! Uma técnica em cima! Descente! Arresta o movimento! Mostra bem, que banda! Bom que eu não apostei em você nessa rodada. Quer tentar de novo? Volto em cara outra vez. Fico feliz por isso. Apos! Aqui em cima! Arresta o movimento! Arresta o movimento! Protego! Nadio! Levioso! 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 Arredo! Levioso! 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 Vos protegos! Levioso! Levioso! Protego! Levioso! Broteco! Descente! Broteco! Reviou! Broteco! Reviou! Leviou! Náquio! Broteco! Lungos! Reviou! Arresto, morrendo! Que duelo! Bravo! Dei o meu melhor. É verdade. Você já chamou a atenção dos outros duelistas, mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé. É melhor continuar praticando se quiser vencer, ou pelo menos sobreviver à próxima rodada. Eu aviso quando estiver tudo pronto. Espero te ver lá. A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer. Concluí, Adara. Talvez seja melhor eu focar em poções. Parece que o torneio acabou pra mim, graças a você. Você podia ter sido mais gentil comigo. Tiago. Tchau. Amém.